De Três Lagoas, vamos para Paranaíba, porque olha, aconteceu, aconteceu a prisão de um homem, suspeito do quê? De estupro. Ele é suspeito, mais uma vez, ele é suspeito do estupro de três crianças. Segundo a Polícia Civil, o suspeito aproveitou da sua condição de familiar para tocar nas partes íntimas das crianças, além de mostrar o seu órgão genital. Que nome você daria a essa pessoa? A esse ser? Não dá para chamar de gente. Alex Santos, conta para a gente. E a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba, prendeu um homem de 44 anos por estupro de vulnerável, cometido contra três crianças com idades entre 6 e 9 anos. A prisão preventiva do suspeito ocorreu na terça-feira. Segundo a investigação preliminar, o suspeito, se aproveitando da sua condição de familiar e da confiança decorrente dessa relação, teria aproveitado para tocar nas partes íntimas das crianças, além também de mostrar o seu órgão genital. Ainda durante as investigações, a Polícia Civil também obteve informações de que outras crianças também poderiam ter sido vítimas do homem. Ainda conforme a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para uma completa elucidação desse crime. E aí E aí E aí